Você gosta de... Ah, eu gosto do Caetano, eu não gosto da Pitch, eu não gosto de um outro artista mais popular. Então, a gente vai colocar no mesmo acorde, você vê que tem trecho dessas músicas. Então a gente fez uma colagem, a gente estreou, a gente fez uma temporada de 2011 a 2014, entre idas e vindas. A gente fez isso por volta de 2010, a gente até descobriu, acho que é australiano, um grupo, Axis of All Song. Vocês procuram, assim, e tem umas colagens deles também, só que só de música gringa. A gente fez um medley nacional e um internacional, então vocês vão aguentar a gente por uns 6 minutos, 52 músicas, 3 minutos, vocês vão entender, tá? Deixa eu só explicar como eu conheci o Edu. O Edu foi assim, o Edu era muito rico de um ex-namorado meu, que eu larguei. A gente se largou, sei lá. A gente não conta essas coisas, né? Mas aí, eu tinha uma banda que só tocava música de filme, que chamava Electromove. E eu precisava, eu cheguei para os caras e falei, gente, eu preciso de uma outra pessoa para aumentar esse repertório. E aí tinha um amigo em comum nosso, que era o Alex Reis. Foi professor da Voice. Foi professor da Voice. Desde essa época. Quando a Voice era da Catipara ainda, né? Eu sou de sua Voice desde a Catipara. Não posso falar a idade. E aí o Alex falou, tem um menino que ele é o astral do trabalho, você vai gostar dele, não sei o quê. E eu falei, tá bom, traz ele aí no... A voz é péssima, mas o astral é maravilhoso. Não, ele falou, canta pra caramba, é ator também, você vai adorar ele. Eu falei, tá bom, traz ele aí, traz ele para fazer o teste. E a gente estava também tirando foto para fazer o... Isso, tinha um show marcado já. Já tinha um show marcado. Três semanas para estrear, eu entrei de vocalista e tinha muitas poucas músicas para esse show. Aí eu roteirizei o show para poder ganhar tempo, né? Então o show tinha, sei lá, cinquenta... não, quarenta e cinco minutos. Edu, você salvou a minha vida. Obrigado. Não, eu só estou aqui hoje com a causa. É, tem certeza. E aí, a hora que ele entrou, eu falei, ah, é você? É, é você. Você via, sei lá, três, quatro anos. Ah, tá bom. Ah, tá, tá bom, aí foi. E aí, daí, da Eletromovie, é que surgiu, foi o embrião da ideia do iPod depois, que eu escrevi tudo e a gente fez isso. iPod, uma vídeo-musica... É, ela manda quem pode, obedece quem tem ouvido. Nossa. Então é o seguinte, esses são os quatro acordes que a gente vai ficar tocando por seis minutos. Não vai ser monótono, eu garanto. É, ela manda quem tem ouvido. Take me, take me, take me, take me, I'll be gone, take me, wherever you go, wherever you do, I will be right, be with or without you, with or without you, I can't live. I will be right, be with or without you, I will be right, I am a mental, I don't try to forget you Can't get back to you Can you feel the love tonight? My life is brilliant, my life is pure A subtle angel, I better be sure A driver is great cause she's my companion I want to do this cause she knows who I am People killing, people dying, children hurt her hands I'm crying Can't get back to what you wish, and the world is on the game But why can't you, and I will soon I'll go forever, but I'll see you next time I'll fall and die, and find a break your town Can't still be, tomorrow I'll get by here Can't you feel the show, I'll wait, I can't love you Can't you feel the pain, hurt and fight in beauty Can't you feel the pain, buddy, let's sing, y'all Everybody wanna see it together, where is the matter now You try to make me feel the pain, if I say no, no, no I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Normalmente, com isso, vamos às nacionais Inacreditável Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Mas você está inscrito na noite Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida A minha cabeça está virada Fico louca pela madrugada Gosto muito de dia e assim Caminhando de sua missão A da minha cabeça está sozinha A Santa está sozinha precisando de você Se não é porque meu coisa eu achei feliz Eêêêêêêêêêêêêêêê, meu amigo, tchauión É, cara, só uma menina E eu tô a cantor pelo seu Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Não chores mais Não dá para controlar, não dá Não dá para beijar Eu vivo no rádio Eu te amo É com a visão nascer Numa frequência que só a gente sabe Tem muito por te encontrar Agora eu quero só você Lida, só você me fascina Amor igual ao teu Eu nunca mais serei Amor da minha vida Daqui até a eternidade Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Me filma, me filma, me filma, me filma Pra casa Depois de um dia, me filma Mas é dia de feira Quarta-feira, sexta-feira Não importa a feira Há um brilho de flaca Já não me encontrou, então eu me formou E voa, 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 sempre isso Você é rádio de saudade, meteoro da paixão A natureza tem o tanto viver A beleza tem o tanto nascer A natureza tem o tanto viver A beleza tem o tanto viver Eu não pertenço a você A natureza tem o tanto viver A beleza tem o tanto viver E vai rolar a festa Vai rolar, o povo do Gueto vai rolar na festa Vai rolar, o povo do Gueto vai rolar na festa Vai rolar, o povo do Gueto vai rolar na festa Vai rolar, o povo do Gueto vai rolar na festa Vai rolar, o povo do Gueto vai rolar na festa Vai rolar, o povo do Gueto vai rolar na festa Vai rolar, o povo do Gueto vai rolar na festa Vai rolar, o povo do Gueto vai rolar na festa Edu é uma fonte inesgantada de ideias. Vocês não sabem o que esse menino aprontava, gente. Nunca vi ter tanta ideia na vida. Essa era uma delas.